Em Cacoal, no último fim de semana, aconteceu a segunda Copa de Laço em Dupla. O evento foi realizado no Parque de Exposições. A prova de laço em dupla, ou em inglês, Team Hoping, foi desenvolvida nos ranchos estadunidenses. O objetivo é laçar os pés e a cabeça de um animal adulto em uma pista de areia, com 90 metros de extensão, por 40 de largura. Alguns cowboys estão bem animados com a volta do esporte na região. É muito bom, é muito importante a volta do esporte, a renda, dinheiro, tem gente que vive muito disso aqui. Então é importantíssimo a volta. É o turismo junto com o esporte. Tem muita gente que não é só do município, dentro do estado, tem gente em outros estados aqui. A premiação é extensa. São mais de 20 ganhadores durante todo o evento. Com premiações de 2 a 20 mil reais, alguns laçadores vêm de longe para prestigiar o evento. A gente vem até agradecendo ao Armando, ao Baiano, que teve a cara e a coragem de fazer essa prova em meio a tempos difíceis. Conseguiram aqui organizar uma prova muito bem feita, seguindo todas as regras. E se Deus quiser, as provas estão voltando normalmente, com calma. Todas as provas estão voltando. Então isso aí para o esporte é muito bom para a gente, gratificante. A gente que vem de longe, somos de Buritis, viemos para cá, passar o final de semana correndo as provas. Então a gente agradece ao pessoal da organização da prova. A gente tenta seguir todas as normas para a gente ter cada dia mais um esporte mais limpo, melhor para a nossa região aqui. Vamos lá, TV Suí, no incentivo ao esporte, incentivo do agro, o agro não para, é fundamental. Incentivando também o laço em dupla aqui em Cacoal, Rondônia, no dia do incentivo aqui.